E aí clãs, é o Doc de novo, hoje nós estamos vindo com Axion Verge, tomara que seja assim que fale, é um Metroidvania sensacional para muitas plataformas, PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, até Nintendo, até Wii U roda Axion Verge. Na Steam é baratinho, mas para videogame eu já não diria a mesma coisa, mas é um Metroidvania excelente, a gente começou a jogar, a gente vai estar substituindo a gameplay do La Mulana pelo Axion Verge, e vamos lá, vamos mostrar porque a gente gostou tanto. A gente está jogando na gameplay normal, nós vamos ler todos os diálogos, o jogo é em português, Novo México 2005, tem mais uma base parece, badeirinha lá, vídeo 1, estou acompanhando, é o cientista, vendo essa máquina, 3, já está tudo pronto, obrigado Ramond, iniciando o pulso, tomara que funcione dessa vez. Olha a música, olha a música, olha a música, concentrando, Estranho, o feixe de luz saiu completamente distorcido, 3, temos um problema, que barulho é esse? Explosão no laboratório durante esse experimento, quando o prédio desmoronou sobre mim, eu vi que seria o fim, minha vida, meus sonhos, tudo desperdiçada, mas se fosse mesmo o fim, se eu tivesse simplesmente morrido, digamos que as coisas teriam sido bem diferentes, a gente perdeu um pedaço, o diálogo é bem rápido. Muito bem, muito bem, a gente começa dentro deste ovo, os gráficos do jogo são retrô, lembra, NES, 3, acorde 3, 3, tem arma na outra sala, você precisa pegá-la, espero, o que está acontecendo, quem é você? Ei, onde estou? Aperte para cima para salvar, muito bem, você começa a ir no ovo, num lugar muito estranho, depois do acidente do experimento, tem umas, a gente não tem nada senão um pulo, E a gente vai aqui para a esquerda, tem umas gosmas no teto, o bichinho dá um pulo, caprichado, e aqui tem um, algo esquisito, parece um chifre, uma cabeça. Disruptor axiomático, uma arma biomecânica de alta tecnologia, aperte em F, posição de bloqueio A. Olha, agora já carregou o cenário, será que é essa arma que aquela mulher falou, ou apenas imaginei ela? Perdão, estou muito fraco, você precisa ir agora, antes que ele te encontre. Antes que quem me encontre? O que está acontecendo? Acho que ela sumiu de novo, muito bem, esse jogo aqui, é muito legal, ele lembra bastante Super Metroid, não tem como não mencionar. Até o efeito de transição de tela. E vamos indo, vamos brincar um pouquinho, como todo Metroidvania, esse você se perde bastante, é bastante mesmo, viu? O carinha atira para todas as direções, ou andando, busca alucinante. A gente parece estar em algum lugar alienígena, tem uns monstros meio horrorosos, são uns caramujos. As coisas pulsantes. Aqui a gente já chega em um lugar que é um beco sem saída, tem uns blocos, meio diferentes, aparentemente quebráveis. E vamos lá, vamos começar a brincadeira, opa. Aqui já tem mais outra porta. Aqui está trancado, tem um campo de força. Os inimigos por enquanto não oferecem nenhuma resistência, eles só existem. Não perdemos o HP ainda, o nosso HP parece bem pequenininho. E vamos quebrando tudo. Aqui também mais um bloqueio. E vamos indo. Parece a primeira criatura mais elaborada, não vamos nem dar chance para ela. Só vamos. Aliás, já tem uns... uns projéteis. Uns carinha alucinada mesmo, viu? A gente coletou esse negócio de alho milho, é a Gapeta. Não tem moleza de ficar segurando o botão, tem que ficar pressionando mesmo alucinadamente. Até que a gente não alcança. Não tem moleza de ficar segurando o botão. Vixe, aqui tem um bicho bem mais elaborado. Deu tudo certo. O que é isso? Deixa pra lá. Vamos lá, vamos para o outro lado, os inimigos voltaram aqui nesta área. Esse esquema de travar a mira é muito prático, que os campos de força se desativam quando são certas seis-feiras. Espero que a gente seja mais feliz agora. O cenário é meio sinistrão, tem tipo um ovo aqui. A gente adquire nova, dispare uma vez para liberar um grande projétil, dispare de novo para detoná-lo. Fácil, fácil. Eu pretendo jogar pelo menos até o primeiro chefe, que a gente já vai testar a arma. Ó, deu tudo certo. O dano dela é um pouco maior que o anterior, se for uma pancada direta. Tá ótimo. Mas tomamos o nosso primeiro dano. O segundo dano. Não vou tomar o terceiro dano não, viu? O vermelhinho realmente recupera HP. Vamos atirar daqui. Se eu tirar direta é só não explodir. Os inimigos são meio grotescos. Eu vou falar algo a respeito desse jogo. Ele tem muitas passagens secretas, muita coisa escondida. Se você explorar direito, o jogo fica fácil. Se você não explorar direito, você vai se complicar. Vamos lá. Vamos ali primeiro. Aqui também tem uns blocos que parece que quebram. Essa arma é meio lenta, eu prefiro essa aqui. Eu vou te falar que eu joguei esse jogo já um tantinho. Um save a parte. Mas eu não me lembro de ter passado por aqui não, viu? Muito fácil de se perder. Vamos ver. Achamos alguma coisa. Módulo de tamanho. Aumenta permanentemente o tamanho do projétil. Fica mais fácil acertar. Aumenta permanentemente o tamanho do chão. Tá ficando preso aqui nessa gosma. Credo. O fundo muda constantemente. Interessante. Vamos descer né? Aqui vamos pra cá. Onde tinha um negócio fechado. Nesse jogo ele tem muitas armas diferentes. Por enquanto a gente só tem a 1 e a 2. Mas tem muitas armas, tem muitas habilidades. Ele vai ficando assim uma loucura mais pra frente. A coisa tá crítica. Muito bem, achamos um ovo. Esse ovo a gente salva o jogo. Que coisa fina. Já sai com o HPX de novo. Só alegrias. Vamos pra cá. Tá. Esse silêncio. Tem um negócio pulsando ao fundo. Significa que a gente se aproxima de chefe. E essa porta vermelha. Também é um indício de que depois daqui é chefe. Vamos lá. Uma coceira no nariz terrível. Droga, fiquei preso. Demônio. Epa, pera lá. Você fala? Escuta, eu estou perdido e... Demônio até os dias matar. Tá bom. Fica só quietinho aqui. O bicho tá tirando coisa pra caramba. Acho que a gente tá indo bem, viu? A gente tá indo bem. Tomando dano que não acaba mais. Derrotamos aí primeiro o chefe. Com algum custo, hein? Quando o chefe morre, dropa um monte de... Dessas estrelinhas aí que dá HP. De um silêncio. Que coisa meio... Meio medonha, viu? Muito bem. Mais um ovo. Aqui que tem esse ovo. Furadeira laser. Uma furadeira de alta potência. Capaz de perfurar pedra. Muito bem. Isso aqui é extremamente útil nesse jogo. Apesar desses tijolos aqui. Esses... Esses... Esses blocos. Tá mais nítido, né? Que são quebráveis. Mas ao longo do jogo. Você vai encontrar. Muitas paredes escondidas. Utilizando essa ferramenta. Então sempre. Senta a broca em tudo. Ficou meio esquisito, né? Essa frase meio solta. Olha lá. Esses blocos. Estão claros que quebram. E esses já não. Mas eles também quebram. A gente pega mais um upgrade. Módulo de força. Aumenta permanentemente. O dano das armas e itens. A broca também serve para matar, viu? Olha só. Usar aqui no caramujo. Ele derreteu. Vamos fazer uma coisa. Vamos descer ali. Eu não farei muito mais hoje não, viu? Sempre que pegar algum item não precisa correr para salvar. Tudo que você obtém. Ele meio que salva automático. Mesmo morrendo você não perde os itens. Adquiridos. Os speedrun aí da vida. Os caras. Olha só que legal que a gente vai fazer aqui. Esses velhos malditos na parede. A gente vai atirar de longe neles. Perfeito. Vamos entrar aqui. Esse bicho é forte. Esse polvo. Para quem não ia explorar muito mais, parece que a gente está continuando a explorar, né? Vamos descer só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Opa, pegando um pouquinho de HP. Nem acho ruim. Se vocês estiverem jogando esse jogo e começarem a se perder. É normal, viu? É normal. Nada mais natural do que se perder. O que não tem como. Uma parede intransponível. Uma parede intransponível. Tomamos do caramujo. O que eu queria é... Bom, acho que aqui não vai rolar não, viu? O mesmo esquema que todo Metroidvania você começa sem nenhuma habilidade. Não consegue fazer nem o básico. O que é isso aqui? O módulo de saúde aumenta permanentemente a saúde. Tá bem? Usando o tab você tem um mapa, certo? Qual a área que a gente explorou? A gente explorou praticamente tudo aí. O que foi possível, né? A gente já caiu aqui, né? As áreas tem nomes, né? A gente explorou a Eribu. Agora a gente tá na Apsu. A gente vai parar por aqui. Porque a gente leu a historinha um pouquinho no começo. A gente não sabe porque que a gente está aqui. A gente não sabe quem é aquela mulher que falou conosco. Eu sei, mas vocês não sabem. E... Aqui também a gente tem o inventário. Aqui a gente tem as armas, as nossas habilidades. E também os poderes que a gente obteve aqui. No cantinho. E o que mais que tem aqui? Esse menu aqui vai incrementando conforme a gente joga, tá? Bom, acho que é isso aí. Esse jogo é bastante agradável. Bastante divertido. E eu não consegui ver nada de negativo nele não, viu? Talvez se você gosta muito de gráficos, precisa ser excelente. Esse ponto seja negativo. Fica assim então pessoal. Gostou de Action Verge? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente faz Metroidvanias. A gente pretende fazer esse jogo completo. Vai ficar meio confuso. Vai ficar meio confuso, mas a gente vai fazer a gameplay completa. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Dá uma olhadinha no nosso servidor Discord. Pra ficar par aí dos últimos... De promoções. De... E também... Sorteios. A gente faz sorteios de vez em quando. Pelo menos um por mês. De um joguinho assim. Metroidvania. Bonzinho. Mas tem que participar. Tem que fazer amigos, hein? Senão não... Senão não rola. Fica assim então pessoal. Até o próximo vídeo. E viva a amizade.